Passamos agora a nossa emissão para São Vicente com a colega Fátima Tunes, que irá nos apresentar algum desenvolvimento sobre a Feira Internacional 2017, que está a decorrer em São Vicente. Boa noite, Fátima Tunes. Muito boa noite, respondemos então aqui da Ilha de São Vicente, neste direto para o Jornal da Noite. Encontramos-nos aqui num dos pavilhões da FIC, Feira Internacional de Cabo Verde, que nestes dias tem emprestado à ilha uma movimentação diferente, trazendo empresários não só destas ilhas, mas também do Além Fronteiras. No Mindelo, quase todos os hotéis residenciais têm uma taxa de ocupação a 100%, por esta altura que acontece a Feira Internacional de Cabo Verde. Outros eventos paralelos à FIC contribuem também para a boa taxa de ocupação hoteleira. Estão lá bem. As ilhas e pensões estão com uma ocupação a 100%. Neste hotel, a diretora garante que esta é a melhor altura do ano. Esta é uma das melhores alturas do ano, principalmente quando a FIC é realizada aqui em São Vicente. Nós neste momento estamos com o hotel completamente cheio, portanto por vários dias e obviamente que isso tem um grande impacto para nós, tanto a nível da hotelaria, do alojamento, mas também a nível do FNB. Uma maior movimentação a nível do restaurante, a nível do bar e portanto isso para nós é um motivo de muita alegria. Portanto, acha também daqueles que defendem que a FIC deve ser ampliada em São Vicente? Com certeza, eu acredito que nós todos temos muito a ganhar nesta altura. Notas uma grande movimentação de pessoas a nível do comércio, eu acredito também que há uma grande potencialidade de crescimento nesta altura por causa da FIC. E eu acredito que sim, que devemos apostar ainda mais para desenvolver esta atividade e este evento com mais força também aqui em São Vicente. Um outro hotel, também no centro da cidade do Mindelo, a ocupação é 100% a vários dias. Aqui o fenómeno se repete não só por causa da FIC. Eu penso que de qualquer forma São Vicente já beneficia da estação alta do turismo para Cabo Verde. Portanto, já de alguma forma nós beneficiamos disso. Agora, pelo que eu senti e pelas demandas que nós tivemos a usar e pela conversa que eu tenho tido com outros colegas, eu penso que isto está tudo cheio mesmo, residenciais, hotéis, tudo. Não há camas. Então eu penso que sim, que tem que haver algum efeito FIC também, pelo menos nesta globalização desta ocupação a 100%. Este hotel com mais quartos no centro de Mindelo, 70, também está cheio. É o reflexo da Feira Internacional de Cabo Verde que acontece até domingo. É claro que necessariamente tem um certo impacto, porque consegue trazer um número significativo de empresários, de pessoas individuais que vêm para este evento. Portanto, neste momento, por causa da FIC, o Mindelo Hotel tem uma taxa de ocupação de 100%. Mas é pena porque é uma coisa pontual. Passa a FIC e volta a estar tudo na mesma. De maneira que é um evento que tem impacto durante menos de uma semana. A maioria das residenciais e pensões do centro da cidade de Mindelo, contactados telefonicamente, confirmou a tendência de ocupação até o início da próxima semana, ou seja, a 100%. A partir do momento... Então, note... O momento... O pandemia... O momento... O momento... O momento... O momento... A CIDADE NO BRASIL